Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Take. Hoje estou aqui para falar de Gladiator 2. Eu já tinha tentado gravar este vídeo e não correu bem, por isso, hoje, quando estou a gravar e vai ser publicado, estreia então Gladiator 2 nos cinemas e eu saí de lá, quando vi o filme no vizinamento, a dizer que é a grande filme. Eu estive entretida do início ao fim, eu estive investida na história, eu estive embranhada naquele ambiente todo e, portanto, eu acho que Ridley Scott, tu regressaste em bom, porque depois daquilo do Napoleão, eu acho que este filme foi a tua redenção. Eu sei que provavelmente vai haver muitas críticas de pessoas que não vão gostar deste filme e está tudo bem com isso. Realmente, o antecessor deste filme, o Gladiator de 2000, portanto, 24 anos já se passaram e há pessoas que são muito fãs do antecessor, portanto, este vai ser daqueles casos em que a sequela não lhes vai chamar minimamente a atenção. E está tudo bem com isso, porque eu acho que o Gladiator já é um filme tão bom por si só, que já conquistou tanta gente na altura em que saiu e que continua a conquistar mesmo após tanto tempo, que é difícil, às vezes, nós deixarmos isso e aceitarmos só abraçarmos uma sequela que, se calhar, ninguém me pediu, mas que ela existe, ao menos que ela seja boa. E, atenção, eu estava super de pé atrás com este filme porque era daqueles casos em que eu não sabia muito bem como é que eles iam pegar nesta história e torná-la numa sequela boa porque tem que se ter muito cuidado quando fazes sequelas, especialmente filmes tão acarinhados como é o Gladiator. E, realmente, esta sequela não foi uma sequela que nós tivéssemos pedido, mas, de certa forma, ainda bem que ela aconteceu. Porque eu revejo aqui um bocadinho o meu caso com o Top Gun. O Top Gun, o original, não é um filme que eu adoro, nem sequer, tipo, tenho muita vontade de o ver nunca. O Top Gun Mavericks é um filme que eu já vi muitas vezes porque vibrei com o filme e não sei se também pode ter sido da altura em que o vemos, não é? A tecnologia avançou muito. O espetáculo visual ficou cada vez melhor, pelo menos mais adaptado ao que nós temos hoje em dia em termos de tecnologia. E, portanto, não sei se pode ser do ambiente, da altura em que vemos. Portanto, para mim, estes filmes acabaram por me cativar muito mais do que, se calhar, os primeiros. Mas, no caso específico do Gladiator, o Gladiator já é um filme que eu gosto muito, já é um filme que eu venero a banda sonora e, portanto, seria difícil eu gostar deste filme. Mas eu o adorei. E vou já começar por falar desta parte técnica. Eu acho que aquilo que eles conseguiram foi trazer um bocadinho desta tecnologia que temos hoje em dia e tornar as coisas altamente realistas. O espetáculo visual está lindíssimo, a arena, todos os cenários de batalha, tudo o que envolve figurinos. O som está muito bom e não sei se foi por ter visto em IMAX a minha experiência foi o triplo melhor, eu acho, porque é sempre diferente, invitavelmente. E, portanto, aqui o som, grande relevância que ele tem aqui neste filme. E aliado, aqui, claro, à parte das coreografias, das lutas, tudo muito bem feito, super realista. Cada vez que alguém levava um soco ou afins, o som e o estarmos a ver batiam super bem e faziam-nos arrepiar, não é? Mexer na cadeira, como é suposto. E depois aqui, o que eles fizeram com a banda sonora? Foi uma coisa muito semelhante ao primeiro filme, pelo menos o que me deu para... Ou seja, nós quando estamos a ver a primeira vez, estamos a prestar atenção a várias coisas. E do que me pareceu da banda sonora, ainda vou ouvi-la melhor no Spotify, pareceu-me que é bastante semelhante à primeira, mas com algumas adaptações realmente ao filme que estamos a ver agora. Por isso, eu acho que, em termos visuais, o espetáculo, o entretenimento que nos dá está muito bom e fizeram um trabalho brilhante neste filme. Depois, a história. Eu também sei que, se calhar, as pessoas vão dizer que é muito fantasiosa a história. Certo, ok. Ninguém disse que isto era um filme biográfico, ninguém disse que isto era um filme inspirado em fatos reais. É assim, claro que estamos a pegar numa situação ou estamos a pegar numa cidade que foi bastante importante em tempos, que é Roma. E aqui, a história que acompanha diretamente o que aconteceu no último filme, que é acompanhar então o Lucius, o filho da Lucila, que era, teoricamente, ele é filho, pelo menos no primeiro filme, diziam que ele era filho do Maximus, que era interpretado pelo Rachel Crowe, e da Lucila, que era a filha do Imperador, que é a pessoa que regressa aqui neste filme. Não sei se mais alguém regressa do primeiro filme, mas realmente a Conan Wilson também regressa para interpretar a Lucila. E então, temos aqui o Lucius, que teve que fugir, não é? Porque a mãe teve que o mandar embora, porque ele era literalmente o legado de Roma, portanto, ela quis protegê-lo ao máximo, só que as coisas foram acontecendo. E se calhar aí, eu precisava de um bocadinho mais de contexto do que é que aconteceu, tanto em Roma, como na vida do Lucius, que entretanto mudou o nome para Anno, porque depois o sítio onde ele estava é atacado e ele tem que regressar então a Roma, mas regressa a Roma como prisioneiro, neste caso, como gladiador, depois de ser comprado, e regressa então ao sítio onde, afirmando aqui, que o pai morreu e onde vai ter que se reencontrar com a mãe. Só que aqui ele tem a missão, e eu acho que é o que difere um bocadinho aqui do primeiro filme, se o Maximus tinha um motivo, o Lucius tem aqui o propósito de levar Roma ao sonho do seu avô, do Marcos Aurelius, que era entregar Roma ao seu povo. O que não está a acontecer neste momento? Porque neste momento do filme, Roma tem dois imperadores que são tiranos, portanto, Roma, o povo, está farto desta tirania por parte do Guetta e do Caracalla, que são os dois gêmeos imperadores, e por isso há aqui todo um propósito à volta da história. E se calhar é altamente fantasiosa, eu não estava propriamente a pensar, ah, não, isto realmente, ah, é verdade, sim senhora, sim senhora, ah, não, isto devia ter sido assim, os gladiadores não estavam assim. Percebem, há filmes aí que não tem que haver necessariamente isso, especialmente quando é um filme que não é inspirado em factos reais, não é baseado em nada, ok? Temos a história e a história é ok, mas eu acho que não é o propósito deste filme, acho que nunca foi o propósito de Ridley Scott e na minha legis, não sei se esta palavra existe, eu gostei bastante do filme e acho que o filme até está bastante credível ou está bastante realista para aquilo que nos apresenta. Por isso, pronto, aliado aos efeitos visuais, aos cenários, às lutas, não sei o quê, a história para mim teve um propósito, eu senti a empatia com o Luxus, eu senti a garra do Luxus, eu senti a força de vontade e a garra dele e para mim isso foi o que me agarrou. Mais algumas coisas que depois também eu vou falar aqui um bocadinho quando falo dos atores e afins. Agora, falando especificamente dos atores, o Paul Mezcal foi então escolhido para interpretar o Luxus, o filho do Maximus e da Lucila, eu acho que ele é brilhante, eu já o achava brilhante em Normal People e entretanto andou a fazer mais algumas coisas e agora aqui está está maravilhoso, o trabalho físico não teve que ter para este papel, aliado aqui à parte emocional porque é muito fácil ser um ator altamente físico mas depois não carregar emoção através do seu corpo, das suas pressões faciais e afins e ele entrega-nos tudo, ele é espetacular neste filme, já usei três adjetivos para descrever o Paul Mezcal neste filme, portanto eu acho que ele foi uma escolha super boa e estou muito feliz pelo que vi dele aqui e acho que ele ainda vai brilhar muito mais e depois temos o Pedro Pascal que eu achava que ia ter bastante mais relevância neste filme, ele aqui interpreta o General Acácius que tem a sua importância e assim não acha que tenha tido o destaque que eu achava que ia ter, percebem? Ou seja, venderam-nos o Pedro Pascal como se fosse um papel com muito mais relevância do que realmente tem e aí fiquei triste porque temos a desperdiçar talento mas tudo bem. Falando aqui do seu parceirinho de Fantastic Four porque o Pedro Pascal aqui também entra com Joseph Queen que vai ser o seu parceiro nos Fantastic Four como eu estava a dizer e o Joseph Queen faz de um dos gêmeos faz o Guetta e depois temos o Fred Heshinger que muita gente pode não reconhecê-lo mas eles já têm algumas coisas a Rua do Medo a The Woman in the Window vários filmes e afins portanto a cara dele não é totalmente irreconhecível e ele faz de caracala e os gêmeos aqui estão espetaculares são muito parecidos e muito parecidos com o Joaquin Phoenix mas eu acho que eles aqui também estiveram muito bem e são processagens que não só nos fazem rir como nos tiram do sério sabem? Pois claro que tenho que falar aqui do Denzel Washington a personagem dele é super intrigante nós sabemos que ele esconde alguma coisa ele aqui interpreta o proprietário dos gladiadores é quem escolhe os gladiadores e ele acaba por escolher o Lucius ele tem ali qualquer coisa tem sempre uma carta na manga mas que nunca é perceptível até ele fazer a jogada dele e eu acho que também poderia ter havido um bocadinho mais de contexto da personagem dele mas eu acho que o Denzel Washington vai ser nomeado para melhor ator secundário e se não aparecer em ninguém tão forte como ele está neste filme muito provavelmente leva o Oscar para casa porque realmente ele está bastante bom neste filme o Denzel Washington é um ator altamente reconhecido pelo seu ótimo trabalho portanto não vejo porque não e finalmente com o Nielsen volta como o Scylla acho que acabou por interpretar o papel de forma igual ao primeiro filme por isso nada há comentário em relação a esse aspecto mas gostei bastante de ter quase como esse reencontro vai esse regresso dela nem que seja para ser aqui o L de ligação entre os dois filmes estaria a ser injusta se desse a este filme uma nota maior do que dei a Gladiator eu a Gladiator dei um 9 portanto eu a este vou dar igualmente um 9 e vou dar não posso dar mais apesar de achar que este acaba por ser um bocadinho melhor em termos de profundidade e diálogos socialmente mas é injusto porque este filme só é tão bom porque o primeiro filme já foi muito bom e já nos entregou muitas coisas que mesmo após estes anos todos nós conseguimos lembrar-nos e reconhecer e o fator nostálgico e afins por isso eu efetivamente vou dar o 9 a Gladiator 2 por causa disso porque apesar de para mim ser ligeiramente melhor em questões de entretenimento diálogos e profundidade da história não posso deixar de adorar o Gladiator pelo que é e perceber que o mérito deste já vem de um trabalho muito bem feito há 24 anos atrás por isso esta é a minha nota estou perfeitamente confiante com ela eu vou ver Gladiator 2 outra vez porque gostei bastante do filme e quero ir vê-lo outra vez eu vi um em IMAX portanto a minha experiência também acabou por ajudar um bocadinho nesse aspecto por isso se vocês quiserem vão ver em IMAX mas acima de tudo comentem aqui em baixo o que é que vocês acharam de Gladiator 2 uma vez que ele já estreou nos cinemas não é? já não está escondido ninguém por isso venham aqui comentar o que é que acharam e não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações da minha parte é tudo encontramo-nos no próximo vídeo tchau 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 tchau